Salmos e Provérbios Salmos e Provérbios Salmos e Provérbios Salmos e Provérbios aprender, pesquisar, procurar mentalizar aquilo que você está lendo, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Agora, no verso 4, diz assim, Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Ou seja, daqueles que meditam na palavra de Deus de noite. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se afaste de pessoas destrutivas, pessoas que não querem ver a sua felicidade, pessoas que não querem ver as suas conquistas, que não compartilham dos seus sonhos, pessoas que não querem ver a felicidade no seu casamento. Essas são as pessoas que têm o caminho para a destruição. Em contrapartida, se você quer ser uma pessoa próspera, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem nem murcham, você será uma pessoa próspera, porque medita na palavra de Deus dia após dia, noite após noite. Gostou dessa mensagem? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Não se esqueça da live quarta-feira, às 20 horas, porque dessa forma você me ajuda a pregar a palavra de Deus para outros corações. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.